Fala de acidente de moto, aí eu lembrei da história do cara que tinha um sonho de comprar uma moto. E aí ele foi em São Paulo comprar essa moto, era uma moto diferente, especial, só que ele não tinha carteira de motociclista. E aí ele veio guiando a moto quando viu a primeira polícia rodoviária de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele parou antes da polícia rodoviária, uns 500 metros, desceu da moto e foi empurrando a moto. Foi passando na frente da polícia rodoviária, o guarda abordou ele e disse Ei, meu amigo, foi passando aqui empurrando a moto, o que foi que houve? A moto está quebrada, furou o pneu. Ele disse, não, seu guarda, é porque o meu sonho era comprar essa moto. E eu lutei, trabalhei muito e eu sonhava e fiz uma promessa, que no dia que eu conseguisse comprar essa moto, eu ia empurrando essa moto de São Paulo até Aparecida para pagar essa promessa. Aí o guarda disse, ah, que bacana, então tudo bem, pode ir. Ele continuou empurrando a moto até ter a primeira curva assim para ficar fora da vista do guarda. Quando ele dobrou a primeira curva que foi montando na moto para poder ligar a moto e sair, aí o guarda veio no carro e encostou. Ele disse, o que foi, seu guarda? Ele disse, não, é porque eu fui contar a sua história ao meu chefe e ele achou a sua história tão bonita, tão bacana, que ele mandou eu ir fazendo aqui escolta com você até Aparecida. Pode ir, hein? Dava mais ou menos uns 100 quilômetros ainda.